E aí, jogadores? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou começando aí uma série nova no canal, que é trazer jogos de celular, tá? Não vai ser emuladores de arcade, super nintendo, nada disso. Vai ser jogos exclusivos para celular. Eu tô percebendo que saiu muito jogo legal, cara, muito RPG da hora pra celular e a gente nem percebe, cara, que vale muito a pena baixar no nosso iPhone, no nosso Android aí pra jogar, cara. Aqui tem jogo muito legal, cara. E vou começar com esse jogo aí, Goddash Primal Chaos, um RPG, tá? Legendado em português. Esses jogos que eu vou mostrar vão ser todos gratuitos, tá? E espero que vocês gostem, tá? E se é a primeira vez que tá visitando o canal aí, se inscreva, deixa um like, comentário. Vamos trocar uma ideia, ativa o sininho pra receber sempre nossos vídeos, beleza, pessoal? Então vamos começar esse jogo aí, vamos ver qual é que é dele. Beleza, pessoal, tá valendo aqui. Vamos escolher um dos personagens aqui. Você pode escolher entre o guerreiro. Eita, boy, cara, que nervosão. Uma... Pera aí, essa aqui já é uma invocadora. Isso aqui é um retalhador. Ih, esse cara ficou muito louco, meu. Cara, vou com o retalhador, cara. Caracterista, alta taxa de críticos, felicidade e causar dano. É esse mesmo. Tem umas garras, parece um Wolverine, mano. E já tá valendo aqui, pessoal. Vou pra frente aqui. Deusa do futuro, Skod. Jovem guerreiro, chegaste. O maior desafio da humanidade te aguarda. Vamos lá. O inimigo mais feroz do mundo ficaram presos entre o espaço e o tempo. Caso voltem. Então aí teremos um grande problema. Cara, essa deusa, mano. Ah, percebo. Vamos lá. Agora ia iniciar a ponte que irá levar e viajar até o futuro. Pessoal, a arte do jogo tá muito bonita, hein, meu. Pelo jeito. Vamos lá. Tem que ir pra frente aqui. Os espíritos dos demônios vagueiam pra cá e para lá. Presos entre o espaço e o tempo. Cuidado para que eles não terem apanho. Eita, já comecei estudando especial sem querer. Nossa, da hora, mano. Olha o especial, mano. Tem quatro especiais aqui, ó. O cara me chamou de pequena formiga, mano. Tá bom, vamos lá. Esse é o primeiro chefe, mano? Tá, como é que eu vou acertar ainda? Nossa, mano. Cara. Derrotado por uma formiga. Cara, que apelação que é esse meu personagem, velho. Como é que ele é Google Play, mano? Sai fora. Bom, o jogo é online. Nível 1, nível 2. Clicar aqui. Deixa eu ver. Recarregou o jogador do top 10. Recarga o pelo lado dos incríveis. É. Clicar aqui. Cartão mensal, bônus e tal. Recarregar. Vamos fechar aqui. Bom, eu não queria aprofundar muito no Meduco. Vamos ficar aqui uma hora. Falar com a deusa da lua. A deusa da lua aqui. Accepta a guia da lua e become a legend. Agora. Tudo. O louco. Ah, desculpa aí, pessoal. Já estou no nível 2. Completar o nível 1 da cidade gelada. Tá, vamos lá. Esses outros jogadores estão parados aqui. Estão offline. Acho que quando a gente começar... A jogagem começa a se mexer. Primeira emissão aqui na cidade gelada, cara. Olha só aqui, ó. Depois são os lobinhos aqui. Cara, é muito apeloso esse meu... Personagem aqui, meu. Olha. Você está no nível 2 ainda, hein. Vamos começar ainda. Vem esse telefone de novo. Meu Deus do céu. Olha. Ah, cara. Meus outros poderes não estão liberados ainda. Só estava ali porque era tutorial. Só estou com o poder liberado. Cara, o visual do jogo está muito legal, hein. Caramba. Caramba. Aí. Só tô sentindo falta da esquiva, o personagem devia ter uma esquiva, nível concluído, beleza. Sortear? Eu tenho que escolher outro? Eu escolhi esse aqui. Opa, garra de alma negra, olha que da hora. Tá, vamos lá falar com a deusa da lua de novo, aceita a guia da lua e se torna uma legenda. Os lua não conheceram como guerreiros, então ainda aí eles vêm. Pessoal, se vocês não estão conseguindo ler, dê um pause no vídeo para vocês poderem ler. Eu tô no nível 3 já, caramba! Tá, meus guerreiros não se separaram de cidades, os corredores sumiram, o guerreiro toma essa arma e luta pelos humanos de novo. E aí ele deu uma arma? Obtive o melhor equipamento, toque para equipar. Já equipei? Eu tô empunhando a espada de cristal da alma do demônio, é verdadeiramente o guerreiro escolhido, vamos lá. Eu sou o guerreiro escolhido, é claro. Alguém que te ajude durante a jornada, ué, alguém vai comigo? Nível 4 já? Só vamos conversar com ela? Fala com o Elfo do Veito, vamos lá. Estufo, puro guerreiro, caramba! Aceita o teste do Veito. Ai, caramba, ela tá... tem que soltar com ela. Tem que soltar com ela, mano. E aí, passei? Ó! Ah, eu já sentei. Ó! Eu acredito que vou ser a encarnação e vai dar um... Ah, é o... Ah, é a luz e agora o Bess. Caramba! Justiça a mim e Elfo do Veito. Ficou prazer, meu Bess. Poxa, que Elfo, hein? Já tô no nível 5 já, beleza. Tá. Ó o todo de jogadores aqui, ó. Tudo online também junto comigo aqui, tá vendo? Então pra onde eu vou agora? Busca o mar... O quê? Sunny? Busca o marido, moreno, olhos verdes, humildes, sarado, fiel e forte, kkk. Ó os caras mandando mensagem aqui, mano. Os caras é foda. Tocar aqui e formação. E se Doraic acabou de capturar. Elfo do Veito, destacar. Ela irá juntar-se a batalha, beleza. Saiu. Isso, vai falar com a deusa da lua. Olha lá, ela vai comigo agora. Ok. Herói? Heróis são duplicados criados através da partícula de cristais da alma do demônio. Humanos possuem o poder de forçar heróis. Deixa-os lutar por ti. Os heróis são extremamente fortes, por isso que os humanos usaram partido da alma do demônio. Os cristais da alma do demônio para criar heróis que possam ser igualados ao poder dos inimigos. Com a ajuda dos deuses e dos guerreiros, seres humanos não serão derrubados facilmente. Vamos contigo para a batalha, guerreiro. Eu vou abrir os portões fechados da história para ti. Pô, legal que tem história, né, meu? Completar o nível 1 de 2, altar selado. Vamos lá, então. E a Elfa do Vento vai comigo, mano. Então o teu níveis aqui eu posso trocar aqui em botas. Eu não vou mexer nisso agora porque estou tão ligado, né? Vamos lá. Batalha. Beleza. Já estou aqui na... Toque Auto On. Vai causar dano ali. Legal. Vamos lá, Elfa do Vento. Que da hora, mano. A arte é muito da hora. Já estou cheio dos poderes, já. Ah, Elfa do Vento. Sei que a Elfa do estava atacando, mas tá. Tem que ir para cá, ó. No mapinha tem uma caveirinha ali, ó. Cara, esse tipo de joguinho é muito viciante, cara. Na boa. Ufa, demorei. É forte, hein. Matamos. Vitória, cara. As primeiras missãozinhas vão ser fáceis, pessoal. Pode ter certeza. Depois vai ficando complicado. Toque para continuar. Sortear. O que que eu vou sortear aqui agora? Vou no último aqui, ó. Opa. Caneleiras Osso do Demônio. Toque para continuar. No ar. Bom, beleza, pessoal. Deu para conferir o game aqui e ver mais ou menos como ele é. Vai ser muito divertido. Espero que vocês gostem da nova série aí, beleza? E se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like, comentário. Eu vou trocar uma ideia, beleza? Ative o sininho para receber sempre nossos vídeos aí. E vou começar a trazer aí os jogos de celulares aí, cara. Um de vocês aí pode não conhecer. Alguns conhecem, mas quem não conhece vai abaixar, vai se divertir. Porque é da hora, vale a pena, cara. E eu vou postar só os jogos gratuitos, beleza? Valeu, pessoal. E até mais. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.